Olá, gente! Estou aqui no assentamento Santa Rita, onde acabamos de inaugurar a Escola Maria Estela. E queria aproveitar aqui o momento também para dar mais uma boa notícia para os nossos servidores públicos municipais. A partir de amanhã já vai estar disponível, na conta de todos os servidores de nossa gestão, o pagamento da folha salarial deste mês de julho. Estamos investindo, injetando na economia do nosso município mais de 3 milhões de reais para o pagamento desta folha, oxigenando o comércio, o setor de serviços e dando ao nosso servidor, por mais um mês, o direito de receber antecipadamente o seu salário para que eles possam, assim, cumprir com os seus compromissos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto